Isabelle! Oi! Não tá gravando não, Isa! Ei! Ei! Isa! Oi, Isa! Cadê a princesa da vovó? Cadê a princesinha? Fala com a vovó! Angu! Fala! Cadê a princesa da vovó? Cadê? Cadê? Cadê a nenezinha da vovó? Cadê? Fala com a vovó! Ei! Ei! Você não gosta de câmera, né? Fala com a vovó! Angu! Fala! Isa! Oi, Isa! Fala com a vovó! Cadê a princesa da vovó? Cadê? Cadê a princesinha? Cadê? Cadê a menininha mais linda? Cadê? Olha o laço da cabeça da Isa! Azul de bolinha! É! Tá muito linda! Tá linda esse nenê gostoso! Gostosa! Princesa! Fala! Fala, Angu! Angu! Fala! Angu! Fala! Fala! Fala, Isa! Princesa! 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 Cadê a princesa? Linda! Linda! Oi! Eu vou pisar! Eu vou pisar! Eu vou! Cadê a nenê? Cadê a gorducha? Cadê a gorducha? Cadê? Cadê a gorducha? Brinca! 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 Cadê a gorducha? 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 Cadê a gorducha Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, Isa. Tchau.